Temporada 2021-2022 de um novo campeonato de clubes da Europa está chegando. E esse novo torneio é a UEFA Conference League. Será o terceiro torneio entre clubes mais importantes da Europa. Atrás apenas da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. Serão 184 equipes participantes que irão disputar esse novo torneio. Dessas 184 equipes vindas das 55 associações nacionais de futebol do continente europeu que são afiliadas à UEFA. Para a qualificação do torneio, várias equipes se classificam em determinadas posições de suas respectivas ligas nacionais. E outras disputam após serem eliminadas das fases preliminares da UEFA Champions League. Onde é dividido em 1ª fase preliminar, 2ª fase preliminar, onde entram 20 times que foram eliminados das fases preliminares da Champions League, 3ª fase preliminar e a fase dos playoffs, onde entram 8 equipes que foram eliminadas das fases preliminares da Liga Europa. Na fase de grupos do torneio, contém 32 clubes em 8 grupos que serão sorteados. 17 se qualificam por meio de suas ligas nacionais, 5 times que foram eliminados das fases preliminares da Champions League e 10 times que foram eliminados das fases preliminares da Europa League. A fase de grupos terá 6 rodadas e todos os jogos serão realizados na quinta-feira. Para a qualificação para a fase do mata-mata, os primeiros colocados de cada grupo irão para as 8ª de final. O 2º colocado de cada grupo, junto com os times que foram 3º colocado no grupo da Liga Europa, irão jogar os playoffs. Os vencedores se qualificarão para as 8ª de final. Os 8 vencedores irão para as 4ª de final. Os 4 vencedores irão para as semifinais. E os 2 vencedores se enfrentam na final decisiva para o título da UEFA Conference League. Além de levar o troféu, o vencedor ganhou uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da UEFA Europa League. Aqui no Brasil, a transmissão do torneio será feita pela ESPN Fox Sports. Espero que tenham gostado desse vídeo, entendido como vai ser o sistema desse novo torneio. E até a próxima. Falou!